Música E aí manhã, tudo bem? Hoje, quinta-feira, estamos aqui no Melinho Hoje num formato diferente, né? A gente veio trocar essa ideia com a galera aí Já tomou um café da manhã bem bacana e tá pronta aí pra trocar ideia com o nosso Música Meu nome é Rafael, eu estudo aqui no Melinho, eu tô no terceiro ano, eu tenho 17 anos com uma manharia da gurizada aqui Eu não tenho nenhum cachorro, por incrível que pareça, eu moro em apartamento, não é viável Eu tinha uma vez, ele rasgou a cortina, minha mãe jogou ele fora Mas é assim, é vivendo e aprendendo, né? Eu tô afim de fazer publicidade, mas eu tô trabalhando na área da engenharia elétrica Num escritório de engenharia, então eles estão botando pressão pra mim fazer um engenharia elétrica e continuar trabalhando lá ao mesmo tempo Não que eu goste, eu nunca pensei em engenharia elétrica, eu já tinha pensado em outras engenharias, mas... Eu só tenho facilidade nas exatas, por incrível que pareça Música 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 Música